Compre-se um filme que tenha menos de 10 tiros, assassinos e assassinatos, que tendo cama, tenha também outros móveis agradáveis da vida, a vida comum do corpo, como a espreguiçadeira, a mesa, a cadeira, que tenha princípio, meio e fim, que não tenha charada nem blá, 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 enfim, um filme que não exista, mas paga-se tudo. Oi, meu filho, fala. Como está a vida? Muito. Está tudo bem. Como é que é isso que está vindo? Mas, espera aí. Como é que tenho que responder? Como é que a vida vai de saúde? Como funciona a questão? Não muito bem, não. O salário é muito pouco. De repente, não mais que de repente, meu Deus do céu, aqui nesse programa Provocações, voltam os espectros da minha vida, os espectros vicinianos da minha vida. Meu Deus do céu, tanta gente que eu trabalhei nesse país. em 1962, 62, dois anos da famosa Suadizan, Revolução de 64, uma peça de Carlos Henrique Scobar, Antigo de América, no Teatro Taíbe, na Três Rios. Eu dirigi essa peça e a censura proibiu a música final e nós todos fizemos uma cantata sem texto. Como é que se fala isso? Sem as palavras. Boca que usa. Boca que usa, obrigado. E nesse espetáculo tinha, estreando, Dina Sfati. Tinha Cláudio Bamberti. E está aqui hoje, só pelo que ele fez ao longo da carreira, eu posso dizer que, aqui ao meu lado, tem 39 anos, quase 40 anos de teatro, de debate político, de vida cultural intensa, resistência aos poderosos e uma alegria de viver, meus amigos. E ele é Sérgio Bamberti. Oi, gente. Eu estou aqui com o meu mestre, o cara que me iniciou em teatro. Sérgio, quer saber o seguinte, faltou alguma coisa a dizer sobre você depois dessa apresentação? Quer que eu faça um busto seu na porta da televisão? Está chique demais. Isso é que é provocação. Olha o seguinte, Sérgio, não fala em mim, não fala em mim, pelo amor de Deus. Me fala o seguinte, que influências que você teve, assim, para você fazer teatro? Eu já sei que eu fui uma. Bom, pronto, o resto. Você é diferente, você não foi só uma influência, você fez parte do meu processo mesmo, na medida em que eu estava vindo da Escola de Arte Dramática e quando a gente começou a fazer o Grupo Decisão, era com a ideia, nós fomos fundadores do Grupo Decisão, era com a ideia de a gente fazer um teatro novo. Você estava vindo da experiência lá do Berlim, do... Aliás, eu estive agora lá, briguei com o estátua do Brecht, porque tinha uma peça tão ruim no Berlim, e eu falei, ô, Brecht, como é que você deixa um... O meu teatro tinha vindo tudo, se você deixar essa peça aí, briguei com a estátua. Não, tudo bem, o Grupo Decisão, você lembra bem, ele já era, na época, ele já era uma alternativa de oficina e decisão, né? E oficina e arena. E oficina e arena, que vinha... Eu me lembro, por exemplo, que uma das críticas que fizeram quando a gente fez Sorocaba, que falava da tortura, que tinha uma cena de tortura que você anteviu o pau de arara, entendeu? E você fez Terror e Miséria do Terceiro Raio, as pessoas falavam, pô, a gente está pensando aqui na construção de uma nova sociedade, quer dizer, a esquerda nunca teve tão... possibilidades tão grandes de fazer essa transformação, e você apresentou um aspecto sombrio, né? Na verdade, você estava sendo muito mais realista do que a gente. Eu estava no partido nessa época, e a gente até falava muito sobre isso, não, é bom a gente lembrar disso, mas isso é passado, a gente está pensando no futuro. E, no entanto, em 64 aconteceu tudo, o terror e Miséria do Terceiro Raio, e a tortura do López de Veiga, lá do Fundo de Verona, aconteceu. Nós transformamos o López de Veiga numa necessidade de uma reforma agrária naquele tempo. Exatamente, era a reforma agrária que a gente estava ali. Agora, Serginho, você é sempre alegre, eu me lembro que a gente fracassava, fracassava. Tinha 15 pessoas na plateia e 30 no palco, e você dizia, é o maior sucesso de São Paulo, naquele Teatro Leopoldo Flores, que derrubaram, disseram que iam levantar outro, e não levantaram. Isso é provocação, porque, por lei, tinham que levantar, Pois é, aquele teatro ali era um teatro histórico, não é? Seguindo, você estava... Onde é que estava a liderança estética? Onde é que estava a política da cultura brasileira até o arte institucional número 5? Estava com a gente, né? Eu acho que nós éramos, nós fazíamos a nossa política de cultura. Existia, vamos dizer, uma certa ecologia, na medida em que tinha a Comissão Estadual do Teatro, que a gente tinha um pequeno pé ali, na medida em que a gente tinha um dinheirinho que vinha e a gente fazia as temporadas populares e com o dinheiro que a gente emprestava de banco para fazer as produções... Será que pagamos? Nós pagamos. Eu estou devendo bastante atrás de o seguinte. Me diz o seguinte, Serginho, você, você com toda essa vivência de você, essa capacidade que você tem de estar em televisão, estar em teatro, estar na política, estar lutando aqui, estar lutando ali, de repente o Amiradad diz assim, Abujanra, você sabe que a nossa geração ainda é a mais moderna do teatro brasileiro? Que país é esse de merda que nós ainda somos os melhores, Sérgio? É, eu não diria que somos os melhores, mas eu concordo com o Amir que a gente continua de uma certa maneira levando esse facho, quer dizer, a gente, a nossa experiência, a gente ficou uma espécie de arquivo vivo e o nosso espírito de luta também. Então, como a nossa geração foi uma geração formada dentro da escola pública e aí eu acho que essa questão da relação cultura-educação é a única coisa que pode mudar qualquer coisa nesse país e os governos continuam... Por isso eles não ajudam. Não, eles continuam na agenda econômica, entendeu? Quer dizer, a agenda econômica determina tudo. tudo bem que o modelo econômico é determinante, mas quem vai fazer a transformação é a cultura e a educação. Não adianta nada ficar fazendo isso. Não existe projeto de cultura até hoje nesse país. A nossa escola não ensina a pensar. É doutrinação. O elemento, a mídia, ensina a pessoa a ser doutrinado. Cria uma novela ridícula que o moço pobre vai casar com a moça rica. Isso não existe, está certo? Entendeu? Educação no Brasil só piorou desde que nós éramos jovens? Ah, piorou. Piorou, eu acho que não só piorou como a coisa tomou rumo. Naquela época, desde o colégio, quando havia escola pública realmente, eu me lembro que no Colégio Canadá, em Santos, era uma verdadeira faculdade, porque além do currículo ser muito mais denso, tinha filosofia, tinha latim, que a gente não gostava, mas que hoje em dia eu acho maravilhoso eu tenho a... Mas você acredita que os governantes tinham essa consciência de acabar com a possibilidade de melhorar a educação? Eu acho. Eu acho, porque eu acho que o processo todo depois da ditadura foi um processo de destruição cultural. Começou com a lei de diretrizes e bases, justamente. Eles foram desmontando pouco a pouco. Você se lembra que nós, como pequenos grupos, a força que nós tínhamos culturalmente nesse país... Uma minoria barulhenta nós é. Nós viajávamos nesse país todo e levávamos... Nós viajávamos dia 1º de abril de 64. Fazendo o inoportuno em Porto Alegre. Tomamos a prefeitura. Tomamos a prefeitura. E fracassamos, Sérgio. Não sei se a gente fracassou, a gente escorregou ali, feio, né? Não, não, não. O Brizola estava esperando a postura do Cruel. Todos sabiam qual ia ser a postura do Cruel. Provocações. Nós estamos aqui de novo para falar alguma coisa, por exemplo, sobre os Estados Unidos. Estados Unidos da América do Norte. O que é isso? Que provocação é essa? O que esses senhores fazem que nos provoca tanto? Hambúrguer, tudo bem. Filmes descartáveis, tudo bem. Tem uma coisa que eles fazem melhor que o mundo inteiro. Nós só recebemos o errado, mas o que eles fazem muito bem são os musicais americanos. Vocês não imaginam o que é assistir aqueles musicais. Bom, existem até brasileiros que dizem que só os Estados Unidos sabem fazer musicais. É verdade. Ninguém faz musicais americanos melhor do que eles. E para comentar essa verdade nós temos aqui um diretor de espetáculos. Esse diretor de espetáculos, um ator, diretor, de repente ele é o darling do teatro carioca. Todo mundo chama essa pessoa para dirigir esses musicais, comentam, blá, 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 blá. Ele é Charles Miller. Charles. Comente para nós, por favor, o que é ou o que seria um musical brasileiro de teatro. Inspirado em quê? Eu acho que o musical brasileiro de teatro ele ainda tem várias ramificações. Eu acho que tem o musical brasileiro de teatro que nega o musical americano, dizendo que o musical americano é a grande peste, que o musical brasileiro, sim, é um musical de origem, que tem que falar da gente, que tem que falar da nossa música, que tem que falar da nossa origem. Isso é muito contraditório, de uma certa forma, porque a gente tem pouquíssimos compositores de teatro musical. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem uma gama gigantesca, tem pessoas que só fizeram isso a vida inteira, como Cole Porter, por exemplo, que só compôs para musical. Você está provocando o musical brasileiro? Não, de uma certa forma, estou. De uma certa forma, estou, sim. Porque eu acho que não adianta negar coisas que são excepcionais só porque é americano, ou só porque a gente ainda vive um certo fantasma político, que os Estados Unidos é o grande vilão do mundo, e nós somos um país colonizado, e teremos que separar os Estados Unidos da gente. Eu acho que isso eles fazem muito bem, como ninguém. E eu acho que o teatro musical brasileiro, enquanto negar os Estados Unidos, ou enquanto negar o musical de origem, porque, de uma certa forma, o musical americano transformou muitas coisas, inclusive o cinema. Não dá para negar. O que é bom é bom, e é bom no mundo inteiro. É como eu negar Picasso, é como eu negar Shakespeare. O que é bom é definitivo, e isso é definitivo. É como a gente querer criticar Chagall, Picasso. Não vamos colocar os musicais americanos nesse caminho, não é? Ou precisa? Não, eu só dei um exemplo, não é comparativo. O meu exemplo é negar uma coisa inegável. Você não pode negar o talento, você não pode negar o que é feito com qualidade máxima. Agora, me diz uma coisa, os musicais são produções muito caras. Como é que o teatro do Brasil, por indigência, é barato? Dá para pensar alto? O que é que você está fazendo? Eu acho que dá para pensar alto, sim. Eu acho que os espetáculos que estão acontecendo hoje em dia no Brasil, musicais, que estão conseguindo uma certa verba, é um gênero mais caro, porque é um gênero mais difícil de ser feito. Ele exige mais recursos, ele exige mais técnica. O trabalho de uma sonorização de musical é uma coisa insana. E tudo isso é muito complicado, que junta com a cenografia, com a iluminação, existe toda uma corrente, um pensamento específico para um tipo de teatro. É diferente, a iluminação de um teatro realista é diferente de um teatro musical. Tudo é diferente, tudo está em função da catarse da canção. Então, é muito complicado. Eu acho que, por exemplo, a gente tem vários exemplos em São Paulo, e estamos com alguns exemplos no Rio, de espetáculos que estão lotando. mas quando você fala quer dizer, em realidade, não é nem falando em dinheiro, não é nada comparado com o que se gasta no musical dos Estados Unidos. Não, é ridículo. É ridículo. É ridículo. É bom a gente aceitar esse ridículo. Claro que é bom. Claro que é bom. Acho que, de uma certa forma, talvez o caminho do musical brasileiro, voltando à primeira pergunta, é o jeito que a gente acaba realizando. Eu acho que a gente sempre vai ter um nosso jeito. A gente sempre vai ter uma personalidade miserável em relação a um grande produto. Então, sempre vai ser diferente, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso, a gente não tem técnico, a gente não tem. Não tem ninguém que saiba mexer em som no Brasil. Temos que descobrir o Brasil. Temos, com certeza. Temos, com certeza.